Olá pessoal, hoje nós vamos responder a um dos nossos inscritos no canal que nos perguntou sobre o jambolão. Então a gente tem um ranking de jambolão aqui na bioflora, como vocês podem ver, e esse jambolão ele é utilizado no viveiro como um quebra-vento, então ele tem uma copa muito densa, faz um sombreamento também bastante forte e isso acaba protegendo o viveiro de ventanias muito fortes. Isso é uma qualidade boa do jambolão, mas a gente não pode esquecer que o jambolão é uma espécie exótica e até certo ponto invasora, então isso que a gente precisa dar um foco e precisa mostrar para vocês. O jambolão é uma espécie originária da Índia, então é o sisígio, um kumine, foi trazido de lá, é também conhecido como azeitoneira, ele dá uns frutinhos que lembra muito uma azeitona preta, é utilizado, é comestível também, você pode comer os frutos dele, um pouquinho a ave fauna come e infelizmente também transporta esses frutos para uma mata, então a gente tem aqui em volta da nossa represa uma matinha que foi restaurada há cerca de 10, 12 anos atrás e aonde a gente vai mostrar para vocês o perigo de se trabalhar com o jambolão, porque é uma espécie que infelizmente também tem um potencial invasor, então a gente tem aqui embaixo na verdade uma série de espécies invadindo a floresta, uma área que já está assombreada, uma área com um docel de 12, 15 metros de altura, bem sombreada, mas a gente tem aqui uma leucena, aqui embaixo o jambolão, a gente tem ali um pé de mamão nascendo todos debaixo, num sub-bosque de uma floresta, então esse é o perigo dele ir tomando o lugar das espécies nativas e chegar um momento que ele vai acabar substituindo e se tornando uma floresta onde você vai ter mais espécies exóticas do que nativa, então a gente precisa tomar esse cuidado com o jambolão para que a gente não cause esse tipo de problema no ambiente. Se você gostou do nosso vídeo sobre jambolão, deixe seus comentários aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e acione o sininho para poder receber outros vídeos.